Olá, bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês para ficar até o final porque hoje tem massa de 9 ovos, é isso aí, a forma é 38 por 26 por 7 de altura, tá? Então é uma forma um pouquinho maior que estou fazendo para vocês aí e vou deixar para vocês na descrição do vídeo a quantia em xícaras, xícaras que eu uso, é um copo, como falar, xícaras, mas é um copo medida de 200 ml que eu estou utilizando, então eu deixo em gramas também para vocês aí. E vamos começar a nossa receita pelos ovos, aqui eu já tenho os 9 ovos e eu tenho aqui a baunilha, tá? Uma colher de sopa, uma colher de sobremesa, fica a gosto e a critério de vocês. Ah, e preciso fazer um convite a você que não está inscrito aí no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos aí para vocês. E vamos continuando com a nossa receita. Esse copinho plástico aqui descartável tem 200 ml, tá? Então aqui vamos usar 3 copos desse. O peso eu deixo para vocês lá, tá? E o terceiro. E agora aqui, vamos bater, bater muito bem aqui os nossos ovos com açúcar, tá? Até ficar um creme clarinho, para que a gente possa adicionar os demais ingredientes da nossa receita. E aqui vamos bater, então, o suficiente. Pode levar 7, 10 minutos, 15 minutos, até que fique aquele creme bem fofinho, então. Pessoal, bati aqui os ovos e o açúcar e a baunilha por aproximadamente 10 minutinhos, tá? Então tem que bater até ficar esse creme aqui, com o creme bem fofinho e bem claro, tá? Então a gente tem que bater bastante aí os nossos ovos com açúcar. E aqui eu já tenho separado aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. A farinha. São 4 copos de 200 ml de farinha, 4 copos e meio, tá? Que eu vou alternar aqui. Aqui tem 100 ml de óleo para facilitar. E aqui, por último, 1 colher e meia de sopa de fermento em pó. Então agora, pessoal, o processo vai ser rápido também. Não está untada a minha assadeira. Apenas papel manteiga na parte da frente. Aqui eu não unto tão bem, pessoal. Assim o nosso bolo, assim que vai crescendo, ele se agarra à nossa assadeira. Forno pré-aquecido a 180 graus, que vai ser o que eu vou estar assando aqui. Depois eu volto também falando para vocês, deixo aí quanto tempo de forno for. Como está frio, ele vai demorar um pouquinho mais, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou voltar a bater. Diminua a velocidade. Quem quiser fazer o processo à mão com o fuê e a farinha, também fica à vontade. Eu já estou acostumada a bater tudo, então vou continuar no mesmo processo. Então, vocês vão vendo eu colocando farinha, água e óleo e por último o fermento, tá? Então, bora lá fazer barulho. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente não pode mexer muito, ficar mexendo muito, para não ativar o glúten e ela deixar de crescer. Então, olha a nossa massa que fofinha. E vamos na nossa assadeira colocar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. A nossa massa já está na assadeira. Vou levar, vou levar, traçar e volto mostrando para vocês como ficou. E olha aí, pessoal. Toda a parte dela. Vamos lá. 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 Lizá, pessoal. E a parte, tá pessoal? Essa aqui é a parte de cima aqui do nosso bolamo. Mostrando aí pra vocês também, né. Essa daqui a gente vem ... Preciso pegar com jeito porque ela é uma massa grande, né. Ó... E aí pessoal, vou virar aqui para vocês verem dos dois lados, então a parte de cima a gente encaixa e vira aqui também. Então, os três discos de massa aqui. Olha como ficou fofinha a nossa massa. Eu virei assim a massa para deixar para vocês verem como ficou. Então, esse é o resultado da nossa massa de nove ovos. Três fatias de bolo generosas, 27 de altura, a assadeira 38 por 26. Pessoal, muito obrigada a todos que ficaram até o final, curtiram, deixaram o seu like para ajudar o canal. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem, podem assar na assadeira de 40 centímetros, tá? Ou essa 38 por 26 ou 40 centímetros, tá? De diâmetro. Assadeira redonda por 8 de altura. Pessoal, então, muito obrigada a todos. Obrigada pelo carinho de todos. Obrigada por você que ficou até o final. E muito obrigada também por você que não está inscrito aí no canal. Se inscrever hoje e um grande abraço para todos. E até o próximo vídeo, pessoal! E até o próximo vídeo.